E aí pessoal, estamos retornando aqui, eu quero que vocês observem aqui no meu lado esquerdo, eu vou quase sair fora da pista, estão vendo essa grama alinhada a cada 4, 5, 3, 4 metros, sabem o que é isso? Gente, isto é base cimentada, por que tem uma junta com grama? Não é uma junta, é uma trinca que se formou em uma base cimentada e refletiu até em cima do pavimento, olha aqui de novo, bem direitinho, o farol do carro aqui ilumina, e aqui na pista evidentemente não tem, ela já tem vários revestimentos, no caso aqui nós estamos andando em cima do micro asfalto, mas a base aqui dessa pista autoban brasileira é uma base com, possivelmente com cimento, e é mesmo, o pessoal que trabalhou na época me confirmou, isso também tem sido um problema, isso volta e meia reflete em trincas em cima, um segmento bem grande nesse trecho, deste lado dessa pista, aliás, que é a pista da direita, foi revestido com concreto já, mas nesse caso aqui não, até alguém me perguntou onde é que tinha base cimentada, esses dias eu me lembrei, agora estão passando aqui, olha aí, está aí o vídeo registro de uma base cimentada, ou seja, ela criou trincas a cada 3, 4, 5 metros no máximo, aqui com certeza era menos de 5 metros, e aí a vegetação cresceu ali, porque esse aqui é o acostamento interno, então, aí ficou comprovado ali que é uma base tratada com cimento com certeza, apesar desse problema da trincama, ela tem uma condição de suporte muito superior em relação a brita gradada simples, e podemos fazer tanto ela, como é que eu vou dizer, fugiu um pouco, ter uma zea direta ou invertida, ou seja, ela pode ficar tanto como cabada de base tratada com cimento, como de subbase, se for a base tratada com cimento, ela vai ter que ser aplicada algum tipo de revestimento, alguma solução anti-reflexão de trincas, porque se for tratada com cimento, ela vai ter algum nível de fissuramento, de retração, e vai surgir alguma trinca, então, ou o TSD com borracha, ou as mantas geogrelhas, para tentar minimizar o problema das reflexão de trincas, tanto que ali no caso na pista não tem, acho que tem grande parte, porque já foram feitos uma série de overlays aqui, tanto de revestimento do CBQ, como de micro, principalmente aqui na pista micro, isso aliás é outro erro, aqui nesse ponto, deixa eu ver, bem aqui nessa ponta aqui não, não tenho, estou desconfiado que aqui foi executado o CBQ, até no acostamento interno, mas lá, agora aqui não tem mais água acumulada, mas ali, uns dois quilômetros ali atrás, tinha água acumulada no acostamento interno, porque a pista aqui só tem uma plataforma com uma declividade única, e como fizeram os overlays só na pista e não no acostamento interno, o acostamento interno ficou retendo água, isso é bem ruim, porque essa água acaba cruzando a pista em algum momento, e isso pode gerar aquaplanagem, aqui estou vendo, bom, evidentemente que numa pista dessas, as defensas são corretamente instaladas, aqui tem o pilar de um viaduto, percebe-se que ela tem várias sessões, uma, duas, três, quatro, são no mínimo quatro sessões, eu não me lembro exatamente do tamanho, eu mostrei, então no mínimo 20 metros da parte que inclina para fazer a ancoragem diretamente no solo, e depois a parte da defesa nivelada, outra coisa que é bom em estradas principalmente concedidas, é só vocês olharem para frente, que é a sinalização horizontal, tanto a pintura de sinalização, como os refletivos, os olhos de gato, aqui no caso as tachinhas, brancas evidentemente, se fosse duas pistas do outro lado, tu possivelmente veria ela amarela, e no caso de uma sinalização horizontal estar apagada, as tachinhas, aliás, as tachinhas até no caso do ofuscamento, em pistas simples, ela tem muito mais eficiência para guiar a gente do que a pintura de sinalização horizontal propriamente dita, e aqui até agora eu estava passando em um trecho de uma rodovia que teve recuperações emergenciais, ou seja, no caso ali foram feitos arrastões, como a gente chama, para garantir uma recuperação emergencial de um trecho, só que não foi feito nenhum nível de pintura de sinalização em cima, e com chuva agora de noite, aquele asfalto preto, tu absolutamente não tem a menor ideia de onde tu está andando, a luz do carro, com a pista molhada, preta, de noite, sem sinalização, tu não tem como se guiar, a não ser que tu tenha algo no bordo da pista que te ajude, um acostamento, uma vaca bastando, sei lá, porque simplesmente não tem referência na pista que te ajuda a te guiar, isso é até um assunto que eu quero ter adiante, com mais detalhes, que é a questão das pinturas de sinalização provisória, e no caso de pistas concedidas, por exemplo, não é autorizado o tráfego da pista, sem que seja feita a pintura de sinalização, então, na verdade, o que basta é organização, principalmente planejamento, eu vou fazer um reparo, preciso da trafegabilidade, já tem uma equipe de sinalização mobilizada, não é nenhum bicho de sete cabeças, e por que que eu falo tanto da importância da sinalização provisória, quando se trabalha em aeroportos, tu simplesmente não tem tempo para fazer a pintura de sinalização definitiva, até porque ela tem um período de cura, e se tu imaginar que, normalmente nas nossas pistas brasileiras, que são pistas únicas, tu tem uma interdição de, da pista por um horário X durante a madrugada, seis horas, digamos, aí tu tem que ocupar o horário, esse horário inteiro para executar a recuperação asfáltica, um início de fresagem, para tirar as cunhas, limpar, botar todo o sistema de sinalização, entrar com equipamento, instalar a vibroacabadora, fazer uma pintura de ligação, limpar a pista, executar o asfalto, compactar, esperar que eles friem um pouco depois para entregar, isso tudo rouba muito tempo, ou seja, então, a gente era sempre, nas minhas obras ao menos, não sei se teria uma outra solução já adotada hoje, por norma, mas ao menos na nossa época, a gente fazia pintura com cal, cal, cal virgem mesmo, cal para pintar parede, e funcionava, olha, era possível fazer uma obra de dois a três meses, eventualmente se fazia algum retoque, na pintura, mas ela se mantinha, e era, evidentemente que a pintura de sinalização ainda, ela é, para uma aeronave, ela é extremamente importante, de dia ela é extremamente importante, para guiar, de noite tem as luzes do balizamento, que nem nós temos, aqui agora, os refletivos, olhos de gato, no caso aqui as taxinhas, durante a noite elas são muito mais eficientes, do que a própria pintura de sinalização, e isso que só de observar, essa pintura de sinalização aqui no bordo, ela está com 15 centímetros de largura, com certeza, e também está com as microesferas, porque ela está refletindo muito, a luz do carro, e isso sempre dá uma condição, olha, andar de noite com chuva, com uma sinalização boa, é uma tranquilidade, agora experimenta o contrário, pegar uma estrada, de noite, sem sinalização nenhuma, horizontal, totalmente apagada, é bem irritante isso, sabe, e eu vejo que no rodoviarismo em si, não existe a prática de adotar uma sinalização provisória, simplesmente pegar um carro e reproduzir, na pista, a sinalização horizontal, é uma tarefa absurdamente simples, tu pode usar simplesmente um rolinho mesmo, bem isso mesmo, era assim que nós fazíamos em aeroportos, para pousar e decolar aviões a 200 km por hora, com até 200, 300 toneladas, cada aeronave, se fazia pintura de sinalização provisória com cal, por que que não pode fazer, acredito até que vai ter um desgaste mais rápido, em uma rodovia, mas subentende-se que é uma, é para uma liberação imediata, com algum nível de segurança, não é para ficar um, dois meses, e olha que tem muitos reparos aí, ou segmentos que às vezes ficam mais disso, sem absolutamente nenhum tipo de sinalização, e eventualmente uma sinalização com cal, que é um produto barato, mistura com água, pode comprar em qualquer ferragem da esquina, andar em estradas assim, olha a maravilha que é a sinalização, as defensas com refletivos, aqui no caso é uma ponte, todas as placas com refletivo em padrão diamante, ou seja, as placas quase ofuscam a gente com a luz do carro, aqui é um pavimento de concreto, veja como ele já é mais claro, e como a luz do carro já tem mais eficiência em cima de um pavimento de concreto, para que se consiga observar melhor os defeitos e tudo isso, e ele também está úmido, porque ele não está seco, e a pintura de sinalização tem que ter a faixa preta nos bordos, veja, aqui o acostamento interno não tem aquelas trincas, e aqui foi inclusive implantado um pavimento de concreto como reforço, mas eu posso dizer que se foi implantado um pavimento de concreto por causa da espessura, o acostamento interno também foi preenchido com o CBQ, por isso que provavelmente então não tenha a reflexão das trincas de uma eventual BGTC ou CCR que tenha sido utilizado aqui, mas a gente sempre no encontro, vocês estão vendo uma grama aqui, entre o concreto e o asfalto sempre vai criar uma junta, simplesmente porque o concreto dilata, tivemos um dia absurdamente quente hoje, com certeza a placa, ela empenou, deve ter empenado bastante, porque a superfície dela aqueceu muito, então ela se descolou do CBQ, em algum, provavelmente nas extremidades, e agora com a chuva ela deve estar voltando ao normal, isso vai abrindo espaço para entrar algum nível de vegetação, eu estou andando na faixa esquerda aqui, até queria ver se localizava algumas trincas, mas essa faixa aqui, que é tráfego essencialmente leve, ela está em boas condições, sem trincas, é óbvio que vocês não vão perceber, mas a câmera está variando um pouco, é justamente porque o carro está balançando, está balançando com frequência, uma frequência eu diria ressonante, ou seja, é uma frequência, pela velocidade que eu estou agora, 70 km por hora, devido ao empenamento das placas, a ondulação e ao empenamento das placas, porque as placas estão, é muito difícil, acredito eu, de ver no filme, mas a luz do carro me permite enxergar ondulações na pista, se tivesse bem pouco carro na estrada, acho que isso seria mais fácil de ver, mas eu enxergo perfeitamente, tanto que o carro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, um leve empenamento nas placas, essas placas aqui, dessa faixa, por ser uma faixa de prevista para tráfego mais leve, são placas mais finas, a faixa bem da direita lá, ela tem uns 4 cm a mais, por ser do tráfego pesado, e elas foram executadas como um white topping, isso aqui, esses dias quando eu fiz conexão com pavimentos, eu falei do white topping, bem no fim, só que eu me lembrei, isso que nós estamos andando aqui, é um white topping, uma cobertura branca, no caso, ou seja, tem um pavimento asfáltico embaixo, e foi executado, um revestimento de CBQ, utilizando a pista antiga, com uma base bem melhorada, e então foi executado, esse white topping aqui, nessa pista, isso foi executado com a máquina distribuidora, que evidentemente dá um acabamento final bem melhor, e até acho que essas duas faixas aqui foram executadas simultaneamente, e a última, por ser uma espessura maior, foi executada, provavelmente, em uma faixa única, não é mesmo? tinha me esquecido do white topping, então é um white topping, clássico, uma boa solução, a gente foi, já teve, já tiveram que fazer bastante manutenção no concreto, mas, essas manutenções, a gente sabe que são mais caras, e difíceis, e demoradas, mas aí essas manutenções são feitas durante o inverno, quando já tem uma certa redução do tráfego, durante a semana, e a outra pista lá, que é de, você vê o que ali do lado, ela tem manutenção direto também, praticamente todos os dias, se der 5, 10 dias de chuva, logo, logo vai, ela aqui gente, vem aqui na frente, no carro da frente, dá para ver uma trinca transversal, e ela provavelmente surgiu, deixa eu chegar um pouquinho, não é esperto, não é esperto, ela provavelmente surgiu por alguma dificuldade, na retração, da junta correta, provavelmente houve uma demora em fazer a serragem, ou algum pequeno movimento das barras de transferências, que daí geraram essa, essa trinca, ali ela é bem clássica, e não está evoluindo nada, ela já foi selada, evidentemente, que é o procedimento, o primeiro procedimento correto, talvez o certo seria refazer, um metro e implantar, fazer então, no caso, duas juntas, se a outra junta adjacente da placa do lado, está funcionando no lugar certo, e tudo, eu prefiro não fazer muitas juntas, porque a chance de transferir ela para outra placa, depois é grande, é bom cuidar isso, eu acabei de ver outra placa ali atrás, agora com o mesmo problema, um pequeno detalhe e junta, e aqui está agora, ficou bom aqui, acho que eu não vou passar para o outro lado, vou ficar nessa faixa aqui, não, mas já deu para, já foram, já conseguimos ver lá, a questão da, da, como é que eu vou dizer assim, da reflexão das trincas, geradas pela uma base, cimentada, lá atrás é bem clássico aquilo, quando começa, a surgir essa trinca, cada três, entre variações, entre três e cinco metros, aí com a vegetação em cima, é impressionante, e aqui agora o white topping, certo, e alguns comentários, pena que é, quando nós passamos na outra rodovia, sem sinalização lá, não deu para, fazer o vídeo, durante a noite, mas, quando eu conseguir isso, eu vou, algum dia mostrar, porque estou tentando me lembrar, de alguma estrada, que não, que eu vou atrafegar agora, que ainda não tem sinalização, e, vamos ver se a gente consegue, olha ali, eu vou passar para a faixa do meio, quer ver? não, isso aconteceu, lá, essa daqui, não está na nua, com o estamento, não está me lembrado, não, Deixa eu ver agora aqui Essa faixa aqui ainda não foi Mas a faixa da direita de tráfego pesado Ela foi micro-fresada Isso é outro procedimento bem bacana Por isso é até bom prever uma certa folga Quando vai fazer um pavimento em concreto De meio a um centímetro Para que no futuro Eventualmente tu possa usar esse recurso Essa micro-fresagem Deixa a pista em alguns trechos Aqui que não tapete, sabe? Então aí tu tem a vantagem Que o concreto não se deforme E tudo E realmente Ficou um trecho muito bom Essa pista aqui Mas não tem o problema Não tem o problema Mas a pista da direita Eu queria ter esse localizado Aqui já teve uma placa que foi feita Aqui do lado até o caminhão Já tem uma sequência Um lote de placas que já foram Reformadas aqui Ou revitalizadas Aqui acabamos de passar por uma junta selada Longitudinal Ou seja, a placa teve um problema longitudinal Aqui outro Olha aqui Eu vou passar para a faixa de tráfego pesado Está tudo bem sinalizado Aqui mesmo com trânsito Aqui é fácil de andar Veio aqui Já outra placa recentemente quebrada Porque tem um acesso aqui O acesso gera Esforço tangencial Aqui foi micro-fresado Aí está um tapetinho Não está mais por causa dos reparos Mas está Olha aqui Outra placa com uma junta longitudinal Nossa gente Isso aqui vira um tapete Até parece que fica liso Mas não fica não Outra coisa que é pouco levada a sério É o procedimento de selagem de trincas A gente sabe que selagem de trincas É algo que Nossa Aqui do lado eu estou vendo muita placa quebrada Muita placa quebrada Deixa eu sentir um pouquinho E os dois andando no acostamento Sempre Aqui nós estamos passando agora Aqui na frente já tem outra placa bem quebradinha E eu estou vendo aqui A placa foi selada aqui do meu lado Não vai aparecer agora aqui assim Está bem aqui embaixo Vou ter que abrir a porta Deixa eu ver aqui Está vendo aí Está selada Direitinho como tem que ser E não transmitiu Para a placa do lado Minto Ela está querendo começar a transmitir Num ponto ali Mas eu acho que vai Não está grave ainda E Aqui na frente Já é possível verificar Está bastante Trincas E vocês viram aqui do meu lado Nossa A sinalização aqui foi feita com termoplástica Porque está uma camada de tinta E com a borda preta evidentemente Porque aqui é um parrelecimento de concreto Olha a plaquinha quebrada Até o reparo já está com problema Aqui uma pena E aqui agora de novo Muitas placas com problemas ainda Eu não me detive tanto do outro lado Que ainda totalmente em CBUQ Mas A pista lá do outro lado Está Recentemente foi recuperada E as próprias recuperações Já estão com bastante deformação Tem muito tráfico Muito tráfico pesado aqui E Infelizmente O pavimento sofre Não é essa tranqueira Nossa A gente tem uma trinca longitudinal Bem grande aqui do lado Está indo Olha aqui Em várias placas Ela segue por todas Ela segue por todas As Placas aqui Nossa Aí foi feito um reparo E estancou a trinca A sequência dela Isso mesmo A gente pode tentar impedir Que uma trinca longitudinal Siga para uma placa adjacente Fazendo o grampeamento Eu creio que eu já falei Sobre isso Em algumas postagens Foi aplicado No nosso trecho De uma rodovia Agora aqui Como solução E também Já vi alguns Serviços Que foram executados Em Porto Alegre De grampeamento Um trabalho um pouco E não pode ser Em grandes quantidades Enfim Mas ele teve Sua serventia No meu Ponto de vista Tecnicamente Eu acho assim Que ele funciona Não sei se Nossa Aqui agora Que eu estou andando Devagar Por causa da tranqueira Placa quebrada Placa quebrada Placa quebrada Esmorcionando O bordo Aqui já teve Uma placa Que foi refeita Outra Aqui um canto De placa refeita Outro Outro Aqui ó De novo O problema Placa quebrada 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 quando eu digo Ela está com uma Transversalmente Com uma trinta Reparo Reparo Nossa Teve bastante Reparo aqui já Para um pavimento Que deve de ter Algo como 10 anos Eu acredito Mas como as manutenções São bem feitas A serventia do pavimento A serventia do pavimento Ainda é plena É uma boa qualidade De rolagem E E agora voltamos Para o CBUQ Vejo que a própria iluminação Já Do carro Já perde um pouco Da capacidade refletiva A sinalização Fica um pouco Mais destacada E Podem ver Que o carro Ó Também continua Pulando um pouco Porque tem Trinta Que vem Debaixo Que eu estou vendo Aqui Aqui já foi aplicado Várias camadas de micro E nós estamos Andando agora Na faixa De trâfego Pesado Aqui que eu me refiro Aos reparos O carro está um pouco Devagar Não deu para sentir muito Mas Aqui Outro Ó O carro já começa A pular em cima Do reparo Aqui tem Aqui ó Mais um reparo Outro reparo Já com um trilho De roda Deformação Plástica Manutenção Bem feita Mas Ver que os dois Pavimentos Têm patologias Tanto De concreto Como de CBOQ Bom Aqui ó Bom O O bordo Desse acostamento Aqui Ele está Ele tem uma faixa Contínua De limite De pista Porque Ele é liberado Para o tráfego Quando está Engarrafado Que nem hoje Aí tem uns Bombaião Que passam Correndo E Por isso Que ele tem Uma faixa Lá no bordo Do acostamento Contínuo E Funciona Para os que Têm pressa Andar de carro Tem que andar No fluxo Querer chegar Rápido Vai chegar Rápido Em outro lugar Respeitar O trânsito A sinalização Todo um projeto De sinalização De uma rodovia Dessas É um estudo Grande Gente Pô Aqui o cara Ficou Furou o pneu Da moto Vamos lá Pessoal Andar numa estrada Sempre tem um monte De coisa Que a gente pode falar E Eu gosto muito disso Vamos lá Então pessoal Isso aqui Hoje foi o Conexão Pavimento Durante Uma Rolagem Numa rodovia No caso aqui Uma autopista Apareceu bastante assunto Legal Teria muito Com as coisas Para falar Dessa rodovia Muito mais Já falei Em outras oportunidades E Então Para você Gente Um grande abraço Me aguarde Para o nosso próximo Conexão Pavimento E Vou seguir bem devagar Toda calma Sem pressa Sem pressa Que o negócio É chegar Valeu Até mais Tchau 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 Tchau